Olha só gente, hoje eu vou mostrar um apartamento pra vocês e eu vou por um caminho novo. Eu vou aqui pela terceira avenida revitalizada aqui de Itapema, aqui na meia praia. Olha só, que bacana que ficou esse espaço aqui da prefeitura pra gurizada brincar, né? E essa aqui é a terceira avenida que tá sendo revitalizada pra aumentar aí um quilômetro de mobilidade aqui no nosso município aqui em Itapema. Olha que bacana isso aqui, meu. A gente tava precisando disso. Alguns espaços que vão ser revitalizados aqui pela prefeitura também. E essa aqui é mais uma via que corta todo o bairro aqui da meia praia. Na verdade ela vem lá da 318, na ala mais sul aqui da meia praia. Ó, novos prédios que estão saindo aqui na região, ó. Tá ficando bem legal. Aqui a gente vai ter um hotel da Rede Hilton, ó. Garden Inn. Tá em obra aí, ó. Que legal. Bem bacana. Olha o que vai ter aí, ó. É, Itapema tá sofisticando, pessoal. Tá ficando bacana a nossa região, tá? Eu tô passando, como eu conheço bem aqui a cidade, eu tô passando aqui por essa avenida. Eu sei que a segunda avenida nesse momento é a Nereu Ramos. Com certeza elas estão bem movimentadas. Olha como tá bacana aqui o trânsito. Tá tranquilo, tá leve. E a gente vai ter também aqui em Itapema mais um prédio novo aqui, ó, pessoal. Esse aqui é um prédio novo aqui da Carpedinha, da Constituição Pascualotto. Também ficou bem bacana. E nós vamos ter aqui na rua 306 um novo acesso pra BR-101, gente. Vai facilitar demais e mais e mais o trânsito aqui na região. Asfalto novinho, pretinho. Olha aí, ó. Asfalto novinho, tá bem legal. E através dessa avenida aqui, é como eu disse pra vocês, né? A gente conseguiu ganhar bastante mobilidade aqui no nosso município de Itapema. Ficou show de bola. Tá vendo essa rua aqui, ó, 306? Eu tenho vídeo no canal, vou deixar também no link aí na descrição. A nova ponte que vai dar acesso à BR-101. Vai ficar bem bacana. Olha esse campo, essa área aqui que larga. E hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, um apartamento sensacional, tá? O apartamento tá lindo demais, lindo demais. Projeto do arquiteto aí, Thais Santana. O projeto ficou muito bonito, apartamento moderno. E o condomínio tem uma área de lazer super sofisticada. A gente tá passando aqui do lado do rio Perequê. Do lado do rio Perequê que desemboca lá na divisa entre os dois municípios. Ali a gente tem o colégio da Rede Unificado, tá vendo? O colégio da Rede Unificado. E o empreendimento tá logo aqui na frente. E eu já vou mostrar pra vocês. Vamos encostar o carro aqui. Olha só que apartamento sensacional, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Um apartamento super moderno. Uma decoração muito bonita. Ao mesmo tempo que tá clean, ele tá super sofisticado. Olha só. Aqui a gente tem essas placas em porcelanato, tá? Todo o revestimento da parede aqui em porcelanato. Com essas placas aqui em porcelanato, imitando mármore. E com essa iluminação indireta. Projeto aqui da arquiteta Thay Santana, tá? Ela é bem conhecida na região já pelos seus projetos. A gente vê bastante espelho também aqui nesse armário. Olha que bacana que ficou, ó. Show de bola, hein? Tá lindo demais esse apartamento. Uma televisão aqui com 75 polegadas. E o ambiente do living dele aqui. O apartamento no total tem 135 metros, tá? Então esse ambiente de living. Nós temos toda essa área aqui integrada, né? Que é a área de estar com a sala de jantar. Aqui a gente tem a cozinha. E lá naquela extrema a gente tem a parte do espaço gourmet do apartamento. Ficou muito lindo mesmo, tá? Aqui a gente tem esse cobogó que separa essa parte da cozinha, da área de estar. Cozinha também completa em armários. Equipada aqui com refrigerador também da marca Bastemp. Torre quente Fischer. Tá bem bonito. Aqui a gente tem esse grande balcão. Esse grande balcão aqui, ó. Com bastante espaço em armários. E isso aqui é uma pedra em mármore calacata, tá? Essa pedra aqui é uma pedra muito sofisticada. É uma pedra muito bonita. E ela não é madeira, não é porcelanato. É pedra mesmo, tá? É um mármore calacata. Tá muito bonito aqui. E esse mesmo mármore que vocês estão vendo aqui, ó. Ele também preenche aqui a parte da cozinha. Tanto o balcão aqui da pia, tá vendo? A bancada da pia com fogão cooktop. Quanto ao revestimento atrás da pia. É uma pedra única. É uma pedra única em mármore calacata. Ficou muito bonito. E aqui a gente tem a parte de armários, ó. Bem legal. Armários com vidro espelhado. Notem como tá bonito esse apartamento. Ele tá muito sofisticado. E aqui nessa área de jantar, gente. A gente tem uma mesa aqui pra oito pessoas. Olha só. Uma mesa super confortável. Aqui na cristaleira também. A gente tem aqui uma prateleira muito bonita. Também toda ela com iluminação em LED. Notem os detalhes em LED. Olha só. Detalhe em LED ali naquela prateleira. Barras de LED também aqui no teto. Projeto iluminotécnico ficou muito bonito. Na verdade aqui o apartamento num todo. Tá de parabéns, tá? Climatizado. Um piso aqui. Um piso em porcelanato. O mesmo mármore que acompanha a bancada. Ele também tá acompanhando aqui a bancada da... Da churrasqueira, tá? Então aqui a gente tem o mármore. Também aqui no revestimento da churrasqueira. Bastante balcão. Espaço pra guardar equipamentos de churrasco. E aqui uma churrasqueira também com um espeto giratório. É automático. E com a grelha também automática. Que sobe e desce de forma automática. Olha que bonita que ficou essa decoração aqui no apartamento. Ele tá muito lindo. Um apartamento aí de 135 metros de área privativa. E um condomínio com praticamente 2 mil metros de área de lazer. E a área de lazer desse condomínio. Eu tenho um vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um vídeo onde eu tenho toda a área de lazer. Que você pode conhecer a área de lazer desse prédio. Eu vou mostrar aqui por cima. A área de lazer. O que eu consigo mostrar. Ali eu tenho a pista de caminhada. De cooper. Tem um quiosque. Tem uma área de piscinas aqui embaixo. Muito legal. Tem quadra poliesportiva. Tem cancha de bocha. É uma área. É um condomínio completasso. Uma área de lazer muito sofisticada. É muito completa. E daqui eu tenho a vista pro mar. Lá na frente eu enxergo o mar. Outra grande vantagem que eu tenho aqui nesse... Nesse... Nesse condomínio. É que ali ó. Tá vendo? Ali eu tenho o supermercado Coque. Então dá praticamente três quadras daqui do condomínio. Três quadras. Eu vou a pé. Eu tenho o supermercado da Rede Coque. Um supermercado premium inclusive. Que fica ali naquela região atrás desse prédio. E eu tenho tudo que eu preciso pra minha qualidade de vida. Além do mais. Olha só que vista sensacional que a gente tem aqui. E aqui eu tenho a vista do pôr do sol. Ali atrás das montanhas. Essa vista aqui é maravilhosa. Porque eu tenho a vista aqui pra toda essa área verde. Olha que bacana que é. Detalhe importante de ponderar. É que ali na terceira... Ali é a terceira avenida. Essa terceira avenida vai até a rua 232. No mercado Coque. Lá da Marginal. Então ela tem... A gente ganhou um quilômetro de mobilidade aqui na meia praia. Por conta dessa avenida aqui revitalizada. E é logo ali naquela entrada. Eu tenho... Onde vai ter o novo acesso pra Marginal. Marginal. É um novo acesso pra Marginal. Pra eu sair pra BR-101. Daqui de cima eu consigo ver. Tá vendo lá? Aquela estrada que já tá feita. Ali passa o rio Perequê. Então vai ser construída a ponte. A ponte vai ser construída ali. E ali eu vou ter um acesso. Pra entrar e sair aqui da meia praia. Por esse acesso. O que vai facilitar muito pra quem mora aqui nessa região. Vai ficar muito prático. Super prático mesmo. E aqui essa vista da cidade, né? Uma vista muito bonita pra cidade também. Bacana, né? Deixa eu mostrar os outros cômodos desse apartamento. Que tá sensacional, gente. Olha só que lindo que tá o apartamento. Muito bonito mesmo. Ambiente integrado. Pra família tá... Tá conversando, interagindo. Enquanto alguém tá preparando uma refeição. O ambiente ficou muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês a parte íntima. Notem esse detalhe. Olha só que bacana. Essa parede parece uma parede única, né? Até por conta dos detalhes aqui em porcelanato. Que foi feito com essa iluminação indireta. Mas aqui eu tenho a porta. Que vai dar o acesso à área íntima do apartamento. Ficou show, né? Vamos lá conhecer? Então vambora. Olha só. Agora a gente tá entrando aqui na área íntima do apartamento. Vou mostrar pra vocês aqui. Logo de entrada a gente tem aqui o lavabo. Que atende o social. Ficou bem bacana. Olha que bem decorado. Tá bonito esse lavabo. Bastante LED também. Uma pia aqui esculpida também. Pia em mármore esculpida. Ficou bem bonito. Com torneira dourada. Ficou bem bonito. Primeira suíte, gente. Essa suíte aqui, deixa eu explicar pra vocês. O casal mora... Morava, era um casal e uma pet. E agora, graças a Deus, tá vindo aí a primeira herdeira da família. Então é uma bebezinha que tá pra nascer. Eles tão ajustando o apartamento. Deixando preparado aqui. Caso não venda, porque provavelmente você vai ser o próximo morador. Esse apartamento aqui tá sendo adequado pras necessidades aí com o ABB, né? Então essa aqui é a primeira suíte. É uma suíte bem espaçosa. Já tá com papel de parede. Uma cama aqui, quem sai com cabeceira estofada. Olha os lustres, que legal que ficou esses lustres com essa corda náutica. Bem legal, né? Bastante... O projeto iluminante técnico também ficou bem legal. E aqui também dessa janela eu tenho essa vista aqui pra cidade e pro verde. E pras montanhas lá atrás, ó. Lá atrás. O pôr do sol aqui é lindo, gente. É sensacional. O banheiro da suíte. Esse aqui também com porta-box do chão ao teto, pra não voltar a vapor. Ali eu tenho uma... Um sistema de aquecimento a gás de passagem. Essa ducha aqui, inclusive, ela tem um sistema autolimpante. Bem interessante. Aqui a cuba em mármore, também esculpido. Um espelho grande, revestimento também em porcelanato. Essa aqui, gente, é a segunda suíte. Vocês notaram que aqui eu tenho uma cama principal e eu tenho essa segunda cama. Essa segunda cama é daquela outra suíte, ok? Então, nessa suíte, hoje, eles estão preparando ela pro bebê. Pra vinda do bebê, né? Como eu disse pra vocês, no caso de venda do apartamento, a gente vai fazer... Eles vão tirar e vão desocupar. Vão levar esses móveis pro outro apartamento. Todo o resto que vocês veem no apartamento vai ficar no imóvel. Aqui vai ser colocado um lustre que já tá comprado. Vai ser instalado o lustre. As cortinas foram tiradas pra fazer manutenção, pra lavar. Mas olha que quadro bonito que tem aqui, ó. Olha só. Não ficou um quadro vivo, lindo, maravilhoso, pro verde. Olha que maravilha. E aqui a gente tem o banheiro dessa suíte. Também com porta-box do chão ao teto. A pia em mármore esculpido. Muito bonito. O apartamento realmente tá encantador. Aqui eu tenho a suíte principal. Olha só que bacana que ficou essa suíte principal, gente. Acompanhando a decoração da sala do apartamento. Eu tenho aqui uma cama king size. Também com a cabeceira toda estofada, com captonê. Um grande espelho aqui atrás, com iluminação indireta também. E as luminárias aqui muito bonitas, né? Um painel também, com o mesmo sistema em porcelanato. Revestimento em porcelanato. Então trazendo esse detalhe do mármore aqui pro quarto também. Clean. Ficou muito bonito. Com essa luz indireta também ficou bem sofisticado. Um televisor. E aqui eu tenho a banheira. A banheira também revestida em mármore calacata. Olha só. Que legal. Muito bacana com os perfis dourados. Ficou bem legal. Combinou perfeitamente. Então ficou sensacional. E além do mais, aqui atrás da banheira tem aquele jardim vertical. Que também ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Aqui uma vista. Mais uma perspectiva da suíte. Bem legal que ficou, hein? Tá de parabéns aí a Thay Santana. Que foi arquiteta que desenvolveu esse projeto. Muito legal mesmo. E aqui a gente tem essa vista. Olha só, pessoal. Que vista linda. Detalhes aqui pra ponderar desse local que eu tô mostrando pra vocês. Primeiro que essa área toda é uma área de preservação. Ninguém mexe nessa área aqui. Então é uma área que tá preservada. Aqui passa o rio Perequê. Que desemboca lá na divisa entre Itapema e Balneário e Perequê. Aqui embaixo eu tenho o colégio unificado. Que é um colégio particular. Bem bacana. Minhas filhas já estudaram nesse colégio, inclusive. E ali onde tá vendo aquele trânsito ali, ó. Ali onde tá chegando a terceira avenida. Que tá revitalizado. Olha só. Então já tá começando a movimentar através daquela avenida. Nessa localização que eu tô aqui, eu estou a 500 metros do mar. 550 metros da praia, tá? Então tá muito próximo da praia. E lá na frente a gente consegue observar a BR-101 que tá passando lá, ó. Tá lá na ponta daquela estrada. Então do novo acesso que eu falei pra vocês antes. Mas olha que vista maravilhosa, gente. Inclusive aqui é vista até pras montanhas. Montanhas de um lado. Montanha do outro. Olha só que maravilha. Sensacional, né? Portas em espelho pra você cuidar da sua... Do seu visual, né? Bem bacana ficou. Olha só. Guarda-roupa bem amplo. Detalhe aqui também é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não vou mostrar o guarda-roupa por dentro pra não invadir a privacidade. Mas tem essas barras em LED. Você abriu a porta, aciona a iluminação do guarda-roupa. Bem legal, né? E aqui é a parte do banheiro. Onde a gente tem mais mármore calacata. Então vocês vão ver muito mármore nesse apartamento. Olha só. Espelhos, bastante barra de LED. Perfis dourados. Ficou muito lindo mesmo. Show de bola, hein? É isso aí. Tá visto o apartamento. Esse apartamento, ele está como uma grande oportunidade de negócio. O valor desse imóvel aqui, R$1.780.000,00. Direto com o proprietário. O valor dele está muito bom. Está bem atrativo. E o proprietário está disposto a negociar imediatamente. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E lembre que na descrição desse vídeo aqui tem um vídeo com toda a área de lazer desse empreendimento. Tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra você o acesso das garagens. Ali é a porta. Passa a rua ali na frente. É uma rampa bem larga. Dá pra perceber que é uma rampa bem larga. Você sobe por ali. E você acessa por esse acesso. A área de manobra. Notem a área de manobra. Como é boa. Como é espaçosa aqui nessa garagem. Pra você ter ideia, algo que é difícil em qualquer prédio é colocar uma Dodge Ram nas garagens. Nesse prédio até a Dodge Ram estaciona. As vagas são essas aqui. Eu tenho duas vagas aqui de gaveta. E lá embaixo eu tenho mais uma vaga individual. Vou mostrar pra vocês. Olha só. E a vaga individual ela fica aqui. Você tem o acesso aqui por essa rua. Você acessou aqui. E entrou na vaga aqui. Uma vaga individual. Cobertura aqui é fechada. Tudo isso é vidro. Não é plástico. É vidro. Então proteção total. Deixou o carro aqui. O hall de entrada já está ali. Ok?